Autenticidade, mídias sociais, youtuber e... Namastê! Na minha experiência, quando eu comecei a gravar vídeo no YouTube, eu comecei a gravar principalmente por conta dos atendimentos que eu fazia, terapêuticos, eu não queria ficar repetindo aquilo tudo, que eu falava todas as sessões, aí eu falava, ó, você assiste esses vídeos antes da sessão, etc. Então, meu começo no YouTube não teve nada a ver com a ideia de venda. E teve só a ver com a ideia de tipo, tá de sapo cheio, literalmente, de ficar repetindo sempre as mesmas coisas, todos os atendimentos. E veja bem, hoje em dia eu posso me multiplicar de uma maneira bastante simples e barata através de uma coisa que se a gente olhar, uma perspectiva de, sei lá, 10, 20 anos para trás, era impossível você com custo zero, relativamente custo zero, você disponibilizar o conhecimento que você quer, na hora que você quer, para a pessoa que você quer, no local onde ela quer. Cara, isso era tipo assim, um sonho da comunicação, ok? Então, o grande fato do YouTube é que ele é uma biblioteca infinita de conhecimento para ser acessada só na hora que você quer. Aí, depois que eu passei dessa fase 1, que foi a fase, eu ainda não sou youtuber, eu só estava usando o YouTube como uma plataforma de exposição e registro, chegou uma segunda fase, onde eu comecei a gravar cursos que iam ser disponibilizados no YouTube. Essa foi a fase 2, ok? Nessa fase 2, existia um conhecimento, uma informação, essa informação é bem importante, uma informação gratuita de qualidade, que ficava lá disponível para sempre. E se, 5 anos depois que eu publiquei aquilo, aquilo ainda continua sendo acessado por uma pessoa que só passou a ter interesse nisso agora, isso é tão válido quanto há 5 anos atrás. Então, no YouTube, as coisas são que nem vindo. Com o tempo, elas ganham visualização. E com o tempo, elas se tornam, se elas não morreram em um limbo do esquecimento, que é uma das coisas que acontecem ali, você vai ganhando qualidade de busca, ok? Orgânica. Você não tem que gastar muito dinheiro com isso. Só que, todas as pessoas que têm um canal novo, ou uma página do Facebook nova, ou qualquer coisa que seja, elas têm que disputar um lugar ao sol com outras milhões de páginas e canais que estão sendo criados a cada segundo, certo? Então, o que faz alguma dessas empresas, marcas, etc., as pessoas, se conseguirem o seu famoso lugar ao sol? Uma delas, uma das estratégias que vale é a autenticidade, que a gente já falou. Outra delas é persistência na publicação. Outra delas é a quantidade de impulsionamento que você faz. Mas impulsionamento é uma palavra nova, meu cara. Quando eu comecei a fazer isso, não tinha impulsionamento. O Facebook ainda não era um lugar onde você podia pagar para impulsionar as coisas, ok? Então, nessa segunda fase do meu canal no YouTube, como é que eu impulsionava o meu... Não era nem produto, era a minha informação. Como é que eu fazia que as pessoas ficassem conhecidas nisso? Isso, hoje em dia, já não é mais válido, mas naquele momento era válido. Isso é um aspecto muito importante para a gente pensar. Você só sabe uma coisa que é válida num dia, num mês, num ano. E ao longo do tempo, o YouTube vai mudar. O Google vai mudar, o Facebook vai mudar. A cada, sei lá, 3, 6 meses, eles mudam o algoritmo de funcionamento deles. E você, se você não está acompanhando essas mudanças, você fica achando que aquilo dali vai funcionar para sempre. O mundo, digamos assim, biológico das mídias sociais, ela tem uma velocidade incrível de transformação do método operacional dela. Então, nessa época, eu entrava nos grupos do Facebook, que eram correlatos ao que eu estava publicando, e publicava, sei lá, em 10, 20 grupos. Ao mesmo tempo, era um caos. A pessoa que me conhecia recebia 20 notificações lá no feed. Era um saco. Eu fiquei fazendo isso há algo em torno de 6 meses, um ano. Ok? Foi um ponto importante para dar um trampolim no meu canal. E ele sair ali para, sei lá, mil assinantes. Ok? Então, nem toda estratégia que você vai usar quando você está entrando com a tua empresa no Facebook é necessariamente a mesma que vai funcionar quando você já tiver um tamanho maior. Por exemplo, eu estava vendo lá no YouTube que eles vão ter uma premiação para pessoas com mais de 10 mil assinantes. 10 mil assinantes vai poder concorrer a um prêmio em um valor que é de 8 mil reais em você equipamento, mais treinamento de uma semana. Um treco que eles chamam de... É alguma coisa do tipo YouTube Studio. Tem 10 no mundo. Um deles é no Rio de Janeiro. Ok? Então, tem coisas que, por exemplo, no YouTube você tem um perfil que é até mil assinantes. De mil a 10 mil, que é onde eu estou atualmente. De 10 mil a 100 mil e mais 100 mil. Ok? Cada um deles o YouTube reconhece você como uma pessoa diferente. O Facebook é a mesma coisa. Certo? Então, a segunda fase eu entrava no... No Facebook para encher o saco do Facebook. Eu postava em 20 grupos diferentes. Cada vídeo que eu fazia. Isso durante um tempo fez uma das alternativas para conseguir fazer com que o número de assinantes no meu canal aumentasse daquele lugar que está todo mundo botando a cabeça para cima para ver quem pega um lugar ou só. Ok? Mas o mais importante que eu quero que você... Um a mil. Um a mil. Um a mil é 10 mil. Dez mil a 100 mil. E 100 mil a mais. Já... Aí não importa. Aí não importa. Então, nem toda estratégia que funciona para você no período A, do teu estado de crescimento e dentro de um contexto de informação que o Facebook naquele momento está operando dessa determinada forma, essas duas coisas mudam. Então, o tamanho e como o YouTube ou o Facebook ou o Instagram está fazendo o algoritmo dele de mostrar conhecimento. Certo? Então, tem que ser sempre essas duas coisas que você está pensando. Aí no meu momento 3, eu estava estressadíssima com essa história de ficar uma hora por dia publicando lá no Facebook. Eu falei, foda-se. Eu não aguento mais ficar dando tanta importância para o Facebook quanto o YouTube. E aí eu fiz uma pergunta fundamental para mim. O meu conteúdo é um conteúdo que é de longo prazo, de médio prazo ou de curto prazo. Então, se você está fazendo uma divulgação de um produto que você vende e é uma promoção que vai durar um dia, um Instagram Live talvez para você tenha muito mais impacto do que é um vídeo no YouTube. Ok? Agora, se você vai fazer um produto que você vai lançar e vai ser um ano que você vai vender aquilo, de repente você fazer uma página no Facebook para isso, seja válido. Agora, se você vai fazer um produto que você vai vendendo durante 10 anos, aí com certeza a resposta do YouTube é a mais clara de todas. Então, o período de maturação da venda, o quanto você está esperando que aquilo dali retorne para você num curto prazo, vai influenciar muito qual mídia social você está falando. Certo? Então, nessa terceira fase eu fiquei focado principalmente em publicar todo dia um vídeo no YouTube. Publicar todo dia um vídeo no YouTube. Foi a estratégia que eu percebi em um determinado momento que estava me dando mais resultado. Ok? Aí, o que aconteceu? Surgiram vários Tiago de Namastê. Começaram a ter concorrentes. de 2012 até 2015 2016 eu era o único maluco que botava conhecimento gratuito de Ayurveda consistentemente na internet. Depois de um tempo eu comecei a ficar famoso. Os lugares onde eu ia fazer curso as pessoas eu chegava elas me conheciam independente de eu conhecer eles. Já chegou a ponto de eu chegar na rua e perguntarem lá no shopping em Brasília sei lá onde a gente está se eu te amo no MST posso tirar uma foto com o tio? O que aconteceu? Eu comi umas duas três vezes já. Na rua etc. Mas o ponto é que eu comecei essa terceira fase eu comecei a ficar famoso por conta do trabalho que eu tinha feito na segunda fase que era encher o saco do Facebook. Cara, eu enchia muito o saco do Facebook. Até o ponto onde não só eu como muita gente fazia isso o Facebook mudou a regra. Na hora que ele mudou a regra a minha estratégia já não funcionava tão bem. que foi a época que começou o impulsionamento. Eu perguntei eu vou gastar dinheiro impulsionando coisa no Facebook? A gente até impulsionou etc. Mas o que ficou muito claro para mim se você não é uma grande empresa com capital muito grande para investir em impulsionamento você perde dinheiro impulsionando no Facebook. Ok? Porque isso é um projeto de maturação de médio e longo prazo. Se você não tem o capital para fazer aquele anúncio aparecer em 50 milhões de Facebooks ao mesmo tempo. certo? Então nem toda estratégia qual é o grande problema da administração e comunicação? As pessoas pegam um caso que funcionou dela e falam isso daqui funciona. Ok? só que o meu perfil de negócios ele requer uma inteligência para o meu perfil de negócios que o teu perfil de negócios vai requerer a sua inteligência para o teu perfil de negócios naquele momento institucional onde o algoritmo do Facebook está funcionando de uma forma o algoritmo do WhatsApp está funcionando de uma forma por exemplo o WhatsApp quando abriu lista de difusão abriu uma outra janela de comunicação eu nunca usei o Twitter por que eu nunca usei o Twitter? já cheguei a usar um dia ou outro mas assim porque o Twitter para mim não funciona eu não tenho uma comunicação que é para onde para que o Twitter foi criado? o Twitter foi criado para uma informação instantânea ser distribuída muito rápido e depois essa informação morreu para isso que o Twitter existe o Twitter até registra mas a tua capacidade de buscar a informação no Twitter é muito limitada você busca por restaí você não busca a informação que você quer você busca só um tema certo? então se você trabalha com moda que é um negócio que está sempre mudando você trabalhar com o YouTube a não ser que você esteja falando da teoria da moda da filosofia da moda vai ser muito menos impactante do que se você trabalha no Instagram certo? onde o aspecto visual é muito importante o meu vídeo ele é tão não visual até um certo grau que você pode 80% dos casos 90% dos casos só escutar o meu vídeo que você vai ter relativamente uma experiência satisfatória então nesse lugar para mim foi mais importante depois de um tempo entender esse foi a fase 3 que eu não queria botar o Facebook como prioridade ainda que o Facebook estivesse começando naquela época o Facebook com página de empresa olha que eu peguei o Facebook então no momento em que houve essa distinção forte entre página de empresa e página pessoal o Facebook deixou de ser importante para mim como prioridade ok? porque eu no meu caso me relaciono com o Facebook através da ideia de pessoa mas como uma ideia de empresa não é que isso é o certo para mim isso é o certo hoje quer dizer naquela época mas o ponto é quando a gente está trabalhando com mídia social a gente deve sempre se perguntar o meu algoritmo de venda está funcionando? se você é uma empresa de venda se você é uma empresa institucional aí é uma outra questão mas o principal ponto é tua marca está ficando mais conhecida? as pessoas estão ficando com mais vontade de consumir a sua marca seja na forma de vídeo seja na forma de produto seja na forma como for o nome disso o termo técnico é goodwill o quanto que as pessoas estão ficando amando a sua empresa o seu nome o seu brand ou qualquer coisa nesse sentido ok? então a terceira fase foi essa a quarta fase foi nem lembro que o Facebook existe chegou um momento onde a minha capacidade operacional foi tamanha para o YouTube que eu falei o YouTube as pessoas que me buscam para fazer atendimento terapêutico elas nunca chegam pelo Facebook elas chegam pelo Facebook em 5% dos casos eu posto no Facebook assim quando dá tempo etc aí chegou a fase do Instagram foi quando o Instagram nasceu aí comecei a ficar um tempo me relacionando com o Instagram também e o que eu percebi no Instagram que eu já digamos assim tinha percebido o Facebook mas ainda não tinha percebido o que eu tinha percebido ficou confuso? eu percebi que a minha estratégia de negócio a minha estratégia de empresa é voltada a um processo de maturação de longo prazo às vezes as pessoas ficam 2 anos 3 anos assistindo meus vídeos antes de me mandar um e-mail daqueles 8 mil assinantes que tem atualmente ou 9 mil que seja de fato quem deve assistir os meus vídeos loucamente deve ser uns 500 no máximo 1 mil caramba se você for pensar 500 pessoas assistindo o seu canal é muita gente é muita gente entende? então assim se eu como fornecedor de serviço meu principal serviço é fornecer atendimento terapêutico tiver que atender 500 pessoas por mês cara eu preciso de uma empresa gigantesca para atender 500 pessoas por mês entende? então a ideia é você está fazendo um negócio para ser um micro empresário ou você está sendo um empresário para conquistar o mundo e formar um novo Facebook porque a maior parte das pessoas que entram no mundo da internet fala agora eu vou ser o novo dono do Facebook eu estou aqui com uma ideia fantástica e ninguém me segura existe muito esse processo assim de o que vamos fazer amanhã pink vamos conquistar o mundo sabe? é assim então tem que tomar um pouco de cuidado da dimensão do que você consegue trabalhar como youtuber e no meu caso o que eu vejo é depois de seis anos publicando no youtube um vídeo por dia um vídeo de 15 minutos por dia o que é uma quantidade de informação assustadora para o o processo do youtube que é uma coisa que eu comecei a estudar com o mídia social que é a etapa que eu estou agora é o que que faz você uma pessoa tão diferente das outras pessoas não em termos de autenticidade mas em termos de capacidade de mercado depois de um tempo que você já é reconhecido como uma pessoa diferente e muitas pessoas te seguem o que que você é capaz de fazer que ninguém consegue fazer tão bem quanto você ali é o momento que você tem isso muito claro de transformar eventualmente aquela capacidade artística num negócio porque nesse negócio pode entrar mais 20 canais de ayurveda de youtube na internet que dificilmente vão fazer a mesma coisa que você faz e vai estar se relacionando com o mesmo público que você se relaciona por exemplo tem várias pessoas que eu atendo que fazem acompanhamento terapêutico comigo e a esposa o marido ou qualquer coisa que seja faz atendimento com outro profissional de ayurveda isso pra mim isso pra mim é um problema não isso pra mim já foi um problema já quando eu achava que eu tinha que ser o único terapeuta do mundo inteiro depois de um tempo eu percebi que o meu foco é conseguir que a minha informação chegue a quem quer a minha informação e a minha informação é a informação de ayurveda do Tiago não é a informação de ayurveda essa ficha quando cair na tua cabeça você vai falar caraca eu estou fazendo o serviço de informação de ayurveda do Tiago e eu estou interessado que as pessoas que estão procurando o tipo de informação de ayurveda do Tiago achem a informação de ayurveda do Tiago por exemplo semana passada eu atendi uma pessoa não vou citar aqui o nome etc e tal mas ela falou eu fui numa palestra de ayurveda e eu achei o caramba meio chato aí mas eu escutei aquilo e fui pesquisar na internet e eu me identifiquei contigo e pelo fato de eu me identificar contigo eu comecei a estudar os seus vídeos vi que você era uma pessoa que tinha muito vídeo tinha muita informação etc e tal e decidi marcar um atendimento isso significa que todas as pessoas que foram assistir aquela palestra daquela outra pessoa acharam ela chata? não isso significa que eu sou melhor do que aquela pessoa que assistiu àquela palestra eu sou melhor do que aquela pessoa que tem aquela palestra aí a resposta é para aquela pessoa que me procurou eu sou melhor e para essa pessoa ela está buscando a ayurveda do teatro entende? então no teu caso que você está oferecendo um produto X não é o produto X que você está oferecendo é o produto X fornecido pelo Y e o que que teu mercado então a mercadoria tem de especial é que só você como Y pode oferecer o produto X não importa se esse produto X é hot dog do não sei o que mas é a ideia de fazer com que a pessoa enxergue o teu produto como uma coisa diferente e aí sim você vai ter o que é grande assim propósito da administração que é fazer com que o consumidor considere o teu produto como especial e aí na hora que ele considera você pode até cobrar mais ou não cobrar mais mas você gera a fidelização que é uma fidelização que não foi você que induziu foi o consumidor que estava buscando aquele produto às vezes nem sabia que aquele produto existia mas quando descobriu achou tudo fantástico e ele tem uma predisposição a comprar o seu produto porque ele é o produto X da pessoa Y e não o Ayurveda é o Ayurveda do Tiago entende? então nesse momento que eu estou estudando mídias sociais eu estudo bastante com podcast do pessoal dos Estados Unidos porque no Brasil esse tema de mídias sociais se você comparar com o que tem de informação em inglês nos Estados Unidos e etc é muito pequeno certo? então quando a gente começa a estudar essa parte de mídia social a gente vê que o Brasil ele ainda tem pouco pouca capacitação de entender o que é um youtuber do que é um marketing digital para youtuber etc e tal mas só para fechar um a tua estratégia de negócios é a estratégia de negócios que funciona para você nesse momento do tempo para o tamanho da tua empresa para aquele ambiente institucional amanhã você pode acordar e ter uma notificação de que o Facebook está com novas diretrizes e não necessariamente aquela estratégia que está funcionando perfeitamente funcionou só para deixar claro quando o WhatsApp criou a lista de difusão eu comecei a falar nossa o MailChimp que eu usava para fazer o mailing etc e tal minha lista de WhatsApp é muito mais potente porque as pessoas não é e-mail eu não sei se você já tem experiência de fazer esses e-mails de divulgação mas quando a pessoa responde ela fala qual é a data que vai ser mesmo quando é que vai ser mesmo está escrito as pessoas não é certo? assim quantas pessoas que respondem o meio do tipo eu li a informação eu quero saber a maior parte de dizer assim mais de 50% pelo menos no lugar que eu trabalho no lugar do e-mail que eu mando as pessoas não leem adequadamente aquela informação mas no WhatsApp eu consigo rapidamente ver quem abriu quem não abriu quem respondeu quem não respondeu então para mim hoje em dia esse e-mail list não funciona tanto por quê? porque eu tenho uma outra ferramenta que sei lá há 10 meses atrás eu descobri no setor de exame que foi criada 10 meses atrás as mídias sociais estão sempre mudando e se você quer manter a tua estratégia funcionando você tem que sempre considerar que a regra do jogo não é você que manda você tem que ver se a regra do jogo que você estava funcionando com ela ontem hoje ela continua válida porque muda muda assim de uma maneira bem impressionante Facebook então te respondi? respondi? para cursos e palestras visite namastê namastê do jogo